que barulho é esse cara que porra é essa cara os caras estão afundando meu barco cara e aí abrão ai não tem uma caveira aqui peraí mano olha a merda que eu vou fazer se eu acertar esse Drift você pode me chamar de DriftCamp acertei acertei cara acertei pra caralho oi 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 nossa não entrou meu Deus do céu cara essa merda vai afundar a produção esse baú vai me dar muita grana como eu vou embora daqui é o baú chorão ele vai chorar meu barco a gente vai afundar com essa porra ele não tá chorando né gente que porra foi essa cara que merda foi essa que é mano vai tomar no meio do cu da mãe do pardal cara mano a impressão minha ou tem uma tempestade na minha frente eu acho que eu vou afundar meu barco eu tô com medo que isso cara não tô chegando nada olha o tamanho dessa onda que isso olha olha a bússola tá girando mano fudeu não 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 gente não dá não tá bugou gol meu Deus cara tô com medo não sei o que eu faço tiltei ai o que que eu faço gente meu Deus me tira daqui alguém quer você acha que pode me derrotar eu sou o capitão barba preta ah isso aqui é um sino ah agora a gente tá conversando não 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 vocês tinham visto aquilo? vocês tinham visto aquele sino? ai meu Deus tá chorando cara o que? o que tá acontecendo? o que? gente não tinha água não tinha água ai que susto cara toma no cu desse jogo cara hip baú chorão hip baú chorão eu já sabia que eu ia morrer cara eu falei cara a gente tá indo num lugar onde tem tempestade e esse baú de chorão tá chorando demais para minha defesa eu fiz muitas quests antes de morrer cara eu acho que eu fui um guerreiro cara não foi culpa do barril beleza não foi culpa do barril não tô chorando caralho ferbe na gorda para esquecer os problemas partiu meu Deus tô ficando tonto eu ia ter que limpar o barco ai mano tem um cara vomitando aqui cara não não pega a sereia mas para o barco deixa eu entrar no barco caralho olha a prova tá ligado no lugar que tem achei 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 não vai aparecer não vai nada cheguei tá onde você tava vamos ver tem um baú explosivo ali vai daí vou pegar isso aqui com tudo isso peraí peraí ó aqui cara tá vendo essa tatu aqui tá vamo lá essa tatu eis 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 você explodiu o bagulho cara não fui eu nem fontei claro que foi você mano vai tomar um louro velho como eu nem enrenei no bagulho mano olha como eles vão olha como eles pulam olha lá você pulou na pontinha ou no mais pra frente pulei 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 na pontinha pontita vai pio quero ver mano como você fez isso cara ah mas não vale o yoda gosta de pular no pau mano vamos prender o yoda bora pessoal fora red ou é cosplay qual a moral desse jogo imagine assim imagine aquele troll filha da puta da soloquei cara que fica trolando todo mundo isso aqui são quatro troll os cara no mesmo barco tá ligado e dai um fica trolando o outro tá ligado oh tem um barco atracando o cara que 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 todo mundo volta 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 os cara tão batendo a gente perdemos o barco os caras são horrível eles erraram tudo cara erraram tudo? tudo o cara tem que ficar o cara tem que ficar eu atiro eu atiro se liga ai boa ah não passei velho nossa ajuda alguém a tirar a água mano acabou vai afundar o pimenta e o arlindo voaram pra fora do barco abandonou o barco bora invadir os cara tão dentro do nosso vazio mano não vai no nosso navio mata esse filho da puta aqui não vai no nosso navio vai tomar no buu cara matei um aqui matei um aqui vou invadir to dentro to dentro to fora mano to socando o pau vai cair vai cair vai cair vai cair boa calma ai calma ai ta bom já ta bom caralho mano o pimenta o pimenta batei o pimenta batei porra mano eu juro que eu dei 40 bala nessa merda o pimenta os cara ta invadindo aqui o cara ta invadindo aqui eu sei porra to comendo aqui a banana vai grato ta parado ai fi ai meu deus do tubarana porra vei isso porra deve da o filho da puta aqui o pimenta ta bem machucado viu caralho eu dei headshot no cara vai lá vai lá canhão 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 oito no canhão bora 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 que passei meu amigo NA meu amigo e os cara reclamam de mim ta ligado isso que é mais engraçado vai tomar no fute meu vai para desce âncora desce âncora caralho ai começamos bem ó paramos certinho caralho conserto o barco conserto o barco não não vambora não a gente vai deixar esse barco full com recurso cara ele já afundou já que afundando aqui to vendo o barco afundar aqui caralho mano bora 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 pra onde caralho porra time ai foi uma boa missão cara que porra é essa que nosso navio afundou eu acho que é culpa do capitão cara eles ta ouvindo tem navio 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 da corpipo grátis prepara já é um barquinho de bosta cara sim é um barquinho lixo ai vou entrar nesse barco e matar todo mundo relaxe vai eu vou fuder ele sim eu to indo lado você ta com o bagulho de explodir? to 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 donna meu deus peguei 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 saem fora vamos saem fora sai fora não 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 pimp 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 ta com o pé cat ao pé pimp pimp na caverna do capitão eu deixei o baú explosivo lá só atira e se mata vai vai pimp me já sai fora vai pimp me tu se mata ei cara tem um cara me matando aqui Mano, mano, ajuda o barco, ajuda o barco, ajuda o barco, bota, bota, bota Mano, explode o barco que eles mandam respawn, cara Mano, cadê o barco, cara? Ué, ele tava aqui agora Ó, o cara tá invadindo a gente aqui Os caras tão pegando o nosso barco, tipo, qual o sentido dos caras, tá ligado? Deixa, vai dar respawn e a gente ganha outro, cara Tô falando que o barco é deles, mano A gente tão abastecendo o barco dos caras Aí, gente, eu tô te lutando Será que é o barco dos caras? É o barco dos caras, mano A gente afundou dois navios na área segura e agora a gente tá com a punição Eu também tô achando isso, ó Acho que não pode matar na área segura Pelabrante Pelabrante Tô no navio, deu certo Quê? Tô no navio Então vai, me prende agora, todo mundo volta pra me prender Olha, é igualzinho, Gordo e Feio Postaram no fora do jogo, a gente tomou ban Ban por matar alguém em um jogo de pirata? Isso é completamente... Mano, é um jogo de pirata, velho Não, é todo ele do jogo É um jogo do troll, velho É um jogo da... da putaria, mano Eu tô no jogo já, cara Pô, tem um navio muito grande parado, velho Vocês não querem ferir o parado? Então, Tim, ela... ele tá indo lá, porra Ele tá indo lá Vai ser 3... vai ser 1v1v1, sim Sim, ó, que tá parado O que tá 3, você tá indo, o que tá parado Grátis, vai à esquerda, grátis, tem que ir pra esquerda Tô aí Vai pra esquerda Conserta a vela... aí, tá suando Ainda não Agora, 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 agora Caralho, tomei dano Vai! Ficou a bomba, ficou a bomba Que porra é essa, filho? Mano, eu vou consertar Homem ao mar, homem ao mar Homem ao mar Ai, caralho Homem ao mar Homem ao mar Aham Mano, o nosso tá safe Tá safe, zato Mano, eu matei um, os caras tão fodidos lá embaixo Desce ali lá embaixo, lá e bata os caras Pô, eu não tenho bala de canhão, cara Cadê as balas? Mano Bora, bora, duela Vou tanto calmo se duela aqui Você tem que levar isso no sub-solos, tá ligado? Vira pra esquerda, tudo pra esquerda Tudo pra esquerda Tudo pra esquerda Boa, 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 boa Ah, morto, velho Ah, o meu bolo me trapou Ah, nem fudei, né, velho Ah, o Element me trapou, velho Da porra do paculho Era só pular nele Vira pra direita, isso Vira pra direita Tá todo mundo morto já, filho Grátis, defende o nosso tesouro aí Tem que defender o nosso tesouro, só isso Vocês puxaram a âncora? Tá todo mundo aqui esperando a montar Vocês puxaram a âncora? Tá todo mundo morto Relaxa, tá todo mundo morto Fica tranquilo, tá? Vou atrás, vou atrás Que porra de município é esse que tá tocando, caralho?